Caramba, eu já tô de beril e car mano, hoje eu não consegui fazer isso nem uma vez, essa é a primeira e acabei de achar a micro use É só porque senão eu jogar mano Vou jogar contigo, já larguei as coisas aqui da beril, por enquanto tô de beril e car Eu também tô de beril e car né, eu micro use car não Eu também tô de micro use car até achar a VSS Mas achar estendido de sub guarda dois aí, um pra mim e um pra marv Opa, quero o bar, não preciso Fica a capa dois aqui dentro pra mim Moto Moto chegando Passou, fui pro mercado Ah Cacau, vai Cacau, vem, vem, de frente não aguenta né Cacau É isso cara, que grosseria é essa? Estourou meu microbeofone aqui velho Muito bom Cacau, muito bom, obrigado Cacau, obrigado Obrigado pela... Até minha mãe na cozinha ouviu? Caraca mano É só levou capa, faz tudo ele capa Não, é que ele falou que ia dar gosto Ele falou que ia dar gosto, sem vergonha Está vendo?